Música 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 Boa chave galera, olha só, dá uma volta aí ó, salve acelerado, sejam bem vindos a mais uma volta rápida aqui no Velocita com o nosso titular Rubens Barrichello e hoje Rubito volta rápida de gala num Porsche que, olha, hoje tá um pouquinho ali brigando dentro de casa com o próprio Taycan né, que é o sedã 100% elétrico da Porsche, mas o Panamera ainda é uma opção elegante de um carro muito legal para quem não quer abrir mão do combustão e hoje a gente tem aqui um híbrido né, que traz o melhor dos dois mundos. Música Eu adoro a proposta do Panamera, porque você tem um baita espaço lá atrás. Música E ele não deixa de ser nada esportivo. Eu sempre disse que eu era apaixonado e continuo sendo apaixonado pelos 911, mas eu quando estive na Ferrari eu tive uma 575 e cabiam só dois. Depois, eu quis ter uma escalhete, que era 512, para caber a gente, porque senão você não leva a família, né? Então a proposta aqui é boa. É bom demais. São, olha aí, 700 cavalos, galera. Já está aqui, no modo Sport Plus. Está com tudo desligado, Vitor. Porque aqui, o legal é, o Taycan tem 761 cavalos, mas é 100% elétrico. Você não ouve esse barulho do V8. Então, aqui, olha! Ele pulou para fora da curva. Aqui você pode rodar só no modo elétrico, 50 quilômetros na cidade, você tem 136 cavalos, ou quando você crava o pé aí, você tem os 700. Mas é o nosso caso aqui, né? Foi, a gente já testou uns outros carros hoje, mas 176 na linha de chegada ali foi o carro mais rápido, viu? E para um carro desse tamanho, olha como ele tem. Ah, ele tem a roda traseira que esterça. E tem o esterçamento traseiro. Você viu a hora que eu coloquei, parecia que estava saindo em traseiro, mas na verdade não estava. Pelo tamanho dele, né? Um carro de mais de duas toneladas, ele vira um pouquinho atrás, olha. Que interessante. É que vocês não estão conseguindo sentir a sensação daí, galera, mas parece que o movimento de cima mexe o carro assim. Alguma coisa soltou aí, mas tá bom. Agora era, olha aí, a chave. O que que é? A chave, pera aí. Voou a chave, galera, olha só. Dá uma volta ali, faz o arco. Bastidores, nunca deixem a chave de um carro, ainda bem que eu vi aqui, de um carro com chave presencial aqui. O que que você quer? Não, dá uma volta ali que eu paro pra pegar a chave. Ah, a chave caiu. A chave voou. Ah, eu pensei que estava dentro do carro. Não, isso já aconteceu na estrada, sabia? Com a gente, com o Lexus uma vez. Mais pra frente. Olha aqui, meu carinho. Deixa eu fazer uma bucha. Olha aí, o Happy Hour com a produção cancelado sexta-feira. Brincadeira, vai, acontece. Agora, vocês acabaram de ver, pessoal, isso aqui é muito verdade mesmo. Nunca deixem a chave presencial ali, às vezes, manobrista tem a mania de fazer isso. Qual que é o range de que sem a chave ele teria que parar, né? Ele não para, justamente pra você não sofrer um acidente na rodovia. Entendi. Só que se você parar e desligar, ele não liga de novo. Ele fica dando um alerta, se a gente continuasse a volta, ele ia dar um alerta que a chave sumiu. Mas aí, agora, voltou aqui tudo certo. Então, bora lá para a nossa volta rápida, ver quanto é que 700 cavalos viram aqui por o bit. Lembrando que essa é uma volta rápida oferecida pelos nossos parceiros da Creditas Auto. Então, se você está pensando em renovar a garagem neste ano, dá um pulo lá em auto.creditas.com. São milhares de carros revisados em mais de 250 itens e com garantia vitalícia, prontinhos para você levar para sua casa. A confiança é tanta que a Creditas Auto ainda oferece 10 dias ou 500 quilômetros para teste, depois que você compra o seu novo xodó. Se por qualquer motivo você decidir cancelar a compra, eles garantem a devolução do carro e a restituição do valor total que você pagou. Música Esse Panamera não é fraco não, meu caramba, cara 700, olha, olha aí, eu achei que ia rodar, a traseirinha segura, bora mano, ele tem essa extensão da roda, ela tenta virar, olha, caraca, velho, olha, quase dei no pino, vamos lá, 180 puladas na minha chegada, vou até dar um seguro aqui pro freio, caramba, vamos lá, vamos lá. E aí 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 Mas rapaz, pensa numa luta que a rodinha atrai querendo virar, fala não, deixa que eu controlo, ela falou não, deixa que eu sou inteligente, o carrinho andou de lado o tempo inteiro. É mesmo, um carro desse tamanho, de lado, de lado, lado. Olha, eu vou te falar que pra gente estar assistindo ali a volta rápida, é bonito de ver como esses carros com tanta potência sobem depois da curva 4, que é esse subidão que entrega, né, quando o carro não tem tanta potência, 700 cavalos ele subiu muito bem. Agora isso que você tá falando... Olha o carro subindo, já que você tá falando que subiu bem... Tá mexendo de altura? Acabou de subir. Olha só, então essa parte interna eu vou ver depois ali com detalhes na volta rápida, mas ele veio meio traseirinho, ele quer... Você coloca ele assim, ele começa a sair um pouquinho de frente pra curva, acho que a roda daí entende que ela tem que ajudar e o carro rotaciona. É uma luta porque aqui ele tá entendendo como se fosse um problema, tô na estrada, choveu alguma coisa aqui, eu tô entrando na 2 ali, tô meio vendido já. Apesar de estar esparramando, de ter aquele 4 wheel drift, que é as 4 rodas indo pro lado e pra frente, então a hora que saiu um pouquinho eu já tava traseirando. O que você sentiu dos freios deles? São freios de carbono cerâmica, né? Última tecnologia pra esses esportivos e super esportivos, mas um carro de 2 toneladas nesse calor aqui não pode abusar muito, né? Não dá pra ficar abusando porque quando você pega um carro... Não sei se tem gente que gosta de levar um carro deste nível pra um track day, alguma coisa assim, mas ele é muito pesado. Então eu diria que se tivesse algum problema numa pista como essa, duas voltas seguidas poderia superaquecer o freio, certeza. Na estrada não vai faltar de jeito nenhum, mas pista é pista, né? Não. Virou 59.9, rompeu a barreira do minuto ali pra um carro desse tamanho, com 4 lugares e ainda com a capacidade de ser um elétrico na cidade, usar só os motores, 136 cavalos, você pode recarregar e ser sustentável, é uma combinação legal, né? É, ali deu pra ver quando você vai passando de normal pra Sport, o Sport Plus, que muda totalmente o barulho do carro e aí fica aquela coisa, pra quem gosta de combustão, você pode andar no trânsito mesmo com o barulhão, senão ele fica bem tranquilinho. Quero saber, e você, iria de Taycan ou de Panamera? Olha só que dúvida boa pra se ter, né galera? Valeu demais, deixa o seu like aí que nos ajuda muito, se inscreva também no Astridados pra receber as próximas notificações e deixe as suas sugestões de volta rápida. Valeu Rubitor! Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!